Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal, certo? Hoje vamos falar um pouquinho de mercado editorial, de lançamentos aí, o que que saiu, certo? E de vários assuntos, vamos lá, vamos tumultuar. Mano, tem um puta bagulho rolando aí que é esse papo de Nando Moura versus Olavo de Carvalho versus não sei o que, esses caras todos podem se comer, podem se matar, a gente já sabia que ia acontecer esse tipo de coisa, certo, rapa? Começou lá com o Frota, começou com o outro, com a Joyce e tal, e o bagulho tá degringolando, por quê? Muito se critica a parte ideológica das coisas, mas quando não se tem ideologia, não se tem o que faz a confluência da coisa, né? Então quando você não tem aí um método de pensamento, né? Ou você não tem um direcionamento de pensamento, como que você vai fazer uma gestão de governo? Qual é o paradigma que dá? Qual a direção que dá pra esse governo? Não é uma brincadeira, você gerar um país não é brincadeira. E aí muita gente votou nesse monstro que tá aí, né? E fez... não sei nem se tem competência pra ser monstro, velho, na verdade, né? Porque a competência é tão geral. E aí a povo do Brasil virou um meme tão grande, que aí o ministro da Educação vai lá e mete aquele óculos, e falou o bagulho que até agora eu não entendi o que ele quis dizer com aquilo ali, jogou o microfone no chão, certo? Lá na mesa, lá. Então nós estamos indo por um caminho muito diferente, rapaz. Estamos indo por um caminho que dá medo realmente. Aí você fala, porra, dá medo por quê? Justamente porque não tem direcionamento de pensamento. Porra, mas você não é a favor da liberdade? Sou totalmente a favor da liberdade, cada um pensar por si e tal. Mas a gente sabe que os partidos políticos, eles têm um... Ou pelo menos tinham que ter um direcionamento, um viés de até de gestão, né, mano? Vai estimular mais a cultura, vai estimular mais a educação. Não vai estimular a cultura e a educação, vai estimular o quê? Então são decisões aí que você quando vota num político de tal partido, você tá votando, você tá carimbando isso aí também, tá ligado? Mas o barato chegou num... não tem nem que... não dá pra comentar, velho. Simplesmente eu não vou ficar aqui perdendo o tempo de vocês comentando as falas do Olavo de Carvalho, mano. O Olavo de Carvalho já não tá batendo bem há muito tempo e o pouco que bate bem é falta de caratismo mesmo, né? Não tem caráter, tá ligado? Então não dá pra ficar comentando o que o cara fala porque aí você comentar é em cima de louco, né, mano? Eu vou pegar um louco aqui e vou ficar debatendo, embora tem gente que achou que eu sou louco também, mas vou debater comigo mesmo, né, Kaique? Aí também não rola, né? De loucura já basta a minha, né, mano? De ficção e tal. E aí eu queria começar com esse assunto porque também isso acaba entrando no pacote tudo que a gente não tá debatendo no país, né, mano? O crescimento das pessoas, né, mano? O crescimento da literatura, o crescimento do teatro, do cinema. A gente deixa de comentar um monte de coisa pra poder ficar nesse ranço, nessa coisa política que muitas vezes, eu vou falar pra vocês, estressa, mano. E que as pessoas acabam não aguentando mais falar, né? Porque no cotidiano delas mesmo, esse assunto não bate com tanta firmeza como bate aí na internet. A internet é um mundo à parte, tá ligado, Rafa? Você pode ver que muitas vezes a gente fala pra uma bolha, né, na internet. Assim como a gente fala pra uma bolha no Facebook, fala pra uma bolha no Instagram, no YouTube também você acaba falando pra uma bolha, certo? Então, pra vocês que querem quebrar a bolha aí, dia 31 eu tenho uma palestra, certo? Eu vou deixar o link do Instagram aí, pra vocês entrarem no meu Instagram. Eu posto tudo lá. Então, pessoal, eu sempre reclamo que eu não falo das minhas palestras aí. Eu vou estar numa super palestra. Deixa eu ver onde que tá o meu celular. Vamos pegar o celular aqui, porque eu não vou lembrar de cabeça nunca, né? Tentando bolar um romance novo e não vou lembrar de cabeça nunca. Agora eu vou achar aqui. Chama Encruzilhada Poética, certo? Vai estar eu, o Nibrizante, o Dom Orione e o Neto Duarte. Dia 31, às 19 horas, no Aljaniá. O pessoal conhece o Aljaniá aí. É um lugar bem famoso, certo? Assim, de resistência, de luta, né, mano? Tem essa fama de resistência. Então vai estar eu, o Nibrizante, que é um poeta monstro, o Dom Orione e o Neto Duarte. Segue lá, beleza? No Instagram lá, que vocês vão acompanhar os eventos que a gente tem aí. Também vou estar em mais duas cidades aí semana que vem. Então acompanha tudo aí que vai estar rolando também. Festival Geek Santos, isso mesmo. Santos Criativa, Geek Santos, eu vou estar lá também, beleza? Então fiquem de olho aí porque a gente vai estar pegando esses eventos. Se vocês não puderem, a gente vai estar filmando também, disponibilizando aqui no canal, beleza? A gente vai estar filmando esses eventos aí que muita gente está pedindo para poder ter esse conteúdo aí no canal. Então a gente vai soltar de vez em quando o conteúdo de palestras. E para o pessoal da Apoia-se também, a gente vai estar soltando um conteúdo exclusivo lá, que afinal, mano, o pessoal está investindo aí no canal e merece também um conteúdo exclusivo para vocês. Beleza, rapa? Olha o que saiu, ó. Revista Rap Magazine, volume 2, um A286, pesado na capa. Sabe que eu gosto do grupo A286, né, mano? Aí está aqui, ó. Do coração do grupo de rap nacional mais tatuado do Brasil. Que para quem não sabe, o A286, mano, é um dos grupos mais tatuados. Você entra na internet aí, tem tatuagem de tudo que é jeito dos caras, mano. Acho que só perde para o Ondaçu, né? Não, mas está ralando. Rala com o Ondaçu ali. E aí vai ter uma entrevista com o Reinaldo, certo? Que é uma entrevista bem legal aqui, ó. Do disco novo dele. Ele falando como teve a criação do disco e tal. Eu vou ficar mostrando muito a revista porque o projeto gráfico está legal, beleza? E vocês têm que adquirir a revista. Aí tem uma entrevista com o Eric Doze também, que é um puta DJ, mano. Tem o Kaique Dias, é um DJ também, né, mano? Fazer o quê, né? DJ Kaique Dias, né? Quais os projetos para 2019? Gosto muito do Ferrez. O Ferrez é o meu herói. Tá, legal. Bom, o Kaique... Também tem a entrevista do Kaique aqui, ó. Beleza? Os caras... Apologia da porra, velho. E tem um pôster aqui, ó, do Reinaldo. A286. Sabe bonito esse pôster com as rosas aqui, ó. Beleza? Embora eu vou pôr esse pôster na minha casa, mano. Vou ter que pôr aqui no escritório, né? Porque eu vou pôr na minha casa o pôster do Reinaldo A286. Estranho. Vai espantar as visitas. Que tal, Michel? Você viu a cara do vídeo? Você é louco? Vai espantar uma casa de cinco cômodos. Nossa. Mas aí, inclusive vai ter um show do A286, do Maurício DTS, com vocês tudo. Que dia que é? Dia 9 de novembro, na Zona Leste, próxima à Estação Patriarca. 9 de novembro, na Zona Leste, próxima à Estação Patriarca. Eu vou estar lá também e eu não vou falar a poesia que está no CD porque eu nunca consigo falar o que os outros esperam. Então, foda-se, eu vou falar o que eu quiser. Tá ligado? Eu vou falar uma poesia que eu quero lá, na hora. Eu sou assim, né? Eu sou que nem aqueles grupos novos de rap. O cara monta a porra do set que vai fazer lá. E na hora o cara fala, põe a cinco. Aí o DJ, tá porra, cadê a cinco? Põe a quatro agora. Aí o DJ fica aquele show de merda. Mas eu sou assim também. Eu falo a poesia que eu quero. Tem entrevista com o Negredo. Ó, o pessoal do Negredo aqui, do 100% Favela. Falando um pouquinho da festa que eles fazem, né, mano? De onde e quando vem a inspiração pra você ter uma marca própria. Na verdade, veio do Ferrez, tal. Aqui, ó. Marca do Ferrez, quatro anos depois, saiu o disco. Bom, a entrevista do Negredo aqui é muito legal porque mostra um pouquinho desse trabalho de comunidade, esse trabalho de base, certo? Esse trabalho que dá tanta força. E tem várias outras matérias legais. Inclusive, tem propaganda. Faz sempre que eu não vejo propaganda de rap, assim, né, mano? É legal você ver os grupos postando as propagandas, tá ligado? Então, eu fico bem feliz, assim, ó. Tem colmeia. É o símbolo da resistência do hip-hop no interior de São Paulo. Tá ligado? Muito legal também. Manus Caps, que é os caras que fazem os bonés. Se você precisar fazer os bonés, faz com os Manus Caps. E aí, essa revista aqui tá na Gringos, certo? A Gringos fica ali na Loja 13, na galeria do lado da 24 de Maio, onde é a galeria do rock. Onde tem mais também revistas? Loja Subsolo. Loja Subsolo, que é assim, na 24 de Maio. Site da Rap Legitimo. Site da Rap Legitimo, que é os caras da 286 que tem esse site, Rap Legitimo. Raplegitimo.com.br. E, bom, é isso, né, mano? Aqui tem uns concorrentes meus, não vou falar. Beleza? Beco 011 aqui, ó. Grupo também. Meu, a revista é muito legal. Tem um pôster. Eu tava com maior saudade de ter uma revista de rap na mão. Beleza? Quero agradecer também. Rapa, eu já peguei, mano, esse programa aqui pra fazer 10 vezes essa ideia com vocês. E eu esqueço de agradecer o tanto de carta que eu recebo. Olha isso. Olha que felicidade a minha, mano. Isso aqui é só dessa semana, certo? Eu, da semana passada, nem agradeci, mano. Ó, esse aqui é da Sara Eduarda. Obrigado. Essa aqui é da Maria Júlia. Essa aqui é da Maria Clara. Muito legal. Olha essa aqui, ó. Jéssica Lohane. Tudo vai pra minha primeira biblioteca que eu montei junto com o Negredo. Lá na Sabin, tá ligado? Então por isso que as caras demoram um pouquinho pra chegar. Eva, Júlia. Rapaz, tem tudo que é jeito. Luiz Gustavo. Yasmin Furtanato. Certo? O Sandro Altino de Barros. Ó. Aqui tem o... Ah, essa carta não tem envelope. Mandaram pra mim também. Que uma bonitinha. E o convite da Quintesta, certo? Então, eu acho que eu sou um dos poucos escritores que ainda recebe carta, né, mano? E é muito carinhoso. Geralmente vem 30, 40 cartas de uma mesma escola agradecendo aquele texto que eu fiz sobre a Biblioteca Êxodos, né? Que é um texto que eu fiz mostrando como se constrói uma biblioteca dentro da comunidade e tal. Tá no Cronista de um Tempo Ruim. Tá na página 88. Esse texto da Biblioteca Êxodos, que é esse livro aqui. Editado pela Selo Povo, a nossa editora aqui, ó. Certo? Ó, capa dura. Aí tem uma capa vermelha por dentro, comunista pra caralho. E tem uma capa preta por fora, certo? Nós estamos gravando esse programa, inclusive, na sede da Selo Povo e da Comic Zone Editora. Pra quem não sabe, a gente tem uma editora de literatura, certo? E temos uma editora de quadrinhos, que é a Comic Zone, que é minha e do meu parceiro Tiago, que é dono daquele canal Comic Zone, certo? Com X. Se você quiser saber tudo sobre quadrinhos, entra lá. E nós lançamos, pela Selo Povo, esse livro cronista, entre vários outros livros, né? Lançamos do Valo Velho, My Way, o movimento da periferia, é, o movimento da periferia através do movimento punk. Então a gente fez a periferia de Moicano, né? Esse livro fala. E esse livro tem a importância de quem viveu dentro do tema, de quem foi o tema e de quem construiu muita coisa desse movimento. É um livro que tem algumas fotos também, é um livro muito legal. A gente fez com o maior carinho. Eu fiquei um ano editando esse livro. O Valo Velho ficou três anos escrevendo. O Valo Velho, ele tem esse nome por causa do bairro Valo Velho aqui. É um cara do movimento punk que foi um desbravador aqui do movimento punk, estimulou muita gente. E é o cara que fundou o movimento anarcopunk junto com outras pessoas, dentro das periferias, né? Então é um livro que a gente tá tendo muito orgulho, pesadão, ó. Certo? Vamos deixar o link aí embaixo também pra vocês, porque eu sempre faço programa, mano. E eu falo de política, falo um pá de bagulho e não falo dos links dos livros. Não falo, pô, como que a gente vai viver? Como que a gente vai viver desse jeito, né? Aí pela Comic Zone, que é a minha editora junto com o Thiago, a gente lançou O Eternauta. Olha isso aqui, que pesado, ó. Capa dura, edição bonitona, high print, ó. O Sterreldi foi um grande militante, né? Um grande escritor também. E acabou aí se confundindo as duas vidas dele, né? Então ele acabou sendo massacrado pelo regime militar da época, a ditadura da Argentina, certo? Mas ele tem uma obra sensacional. E o Brett é um artista que só pela capa você vê. Olha a contra capa aqui. Cê é doido, mano. Então a gente lançou esse quadrinho com mó carinho mesmo. Ele tá super barato aí pelo link da Amazon, certo? Ainda tem algumas unidades. Aproveitem que você só consegue comprar isso. Ou pelo link da Amazon, ou na Loja Monstra, ou na Uga Press, ou na Comic Boom. Só. Os últimos exemplares que a gente tem foi pra Comic Boom, pra Loja Press, pra Uga Press e pra Monstra, beleza? Então ele vai tá esgotado. Aqui na editora só tem os nossos últimos quadrinhos. Se você quiser, compra pelo link da Amazon, que é o link do canal do Tiago, que eu vou deixar aí. Beleza? E o primeiro quadrinho que nós lançamos foi a Canção de Roland. Esse aqui, ó. Um quadrinho lindo, gostoso até de pegar, mano. Tem uma coisa afetiva de você pegar. Tem um soft touch aqui na capa, uma coisa que deixa ele mais amável, assim, por ser um quadrinho de família. E esse quadrinho conta justamente a história de um senhor dentro de uma família, que ele começa a ficar mais velho, né? Começa a envelhecer. E o tratamento dessa família com ele. E como que ele, vendo a sua terceira idade, a sua melhor idade, né? Como que ele recebe essa velhice, como ele recebe... Aí acontece uma coisa aqui que eu não posso contar, que é muito emocionante, assim. Mas vocês vão descobrir porque é a Canção de Roland. É um quadrinho muito emotivo, muito familiar. Eu acho que é um quadrinho pra você dar de presente pra uma pessoa que, de repente, tá lidando com isso aí, com o familiar ficando mais velho. Ou a gente mesmo que tá ficando velho, né, mano? Todos nós estamos envelhecendo. A não ser quem quer ficar aí com aquela porra do Botox, tudo, né? Tem um pessoal também que quer ficar novo a vida toda. Eu acho bonito envelhecer, tá ligado? Desde que você envelheça, melhor. Porque até canalhas envelhecem, né? Então também não adianta você envelhecer pior. E a Canção de Roland foi um quadrinho que a gente apostou muito, né? É um autor do Quebec, um autor lá de fora, bem bacana, assim. E a gente apostou muito nesse quadrinho acreditando na afetividade. Então eu fui no simpósio da editora Boitempo, né? E a gente fez uma palestra muito legal lá em Pinheiros e tal. E aí lá, uma das apresentadoras que estavam lá, ela me parou e falou, Meu, aquele quadrinho seu da Canção de Roland que vocês lançaram. Eu tenho um familiar na mesma situação. E eu tô passando isso com meus pais agora. Então é uma coisa que pouca gente fala nisso, toca nesse tema. E todos nós vamos passar, rapa. Só se você não tiver amor no seu coração pra não cuidar do seu pai, do seu avô, da sua mãe, da sua avó. Sabe? De um tio seu. Que nem aconteceu que eu convivi muito tempo com um tio meu. Que sempre amei muito ele até hoje. Então, quando você passar por essa situação, às vezes você não tá preparado, né? E às vezes você não tem exemplos perto. E esse quadrinho aqui, ele conta um pouco disso. Ele traz de forma muito bonita, né? Essa questão de você adoecer dentro da família ou de você ficar mais velho dentro da família. São coisas distintas, mas isso num certo momento se conjumina. Bom, eu já falei pra caramba. Espero que vocês tenham gostado aí. Hoje eu não quis falar, como eu disse pra vocês, um assunto específico. Só de política, papapá. Quis dar uma mesclada nisso tudo, tá ligado? Porque eu acho que tem hora que só a ficção salva a gente. Beleza, rapa? Até o próximo.